Fala galera, Sete Online com vocês em mais um vídeo E estamos aqui com o Farquay Prime nessa bela noite E vou mostrar pra vocês onde é que está o troféu escondido Esse troféu escondido, até chamado de Easter Egg, ele está aqui, nesse ponto de interrogação É bem simples, é só pegar esse rio aqui e ir seguindo Só pra ver um mapa mais aberto, pra você ver onde é que está Aqui é o início, está numa diagonal aqui perto da terra natal do Zudan Tá, então se aproxima esse ponto aqui E de boa é muito simples Na verdade eu não peguei ainda né Obviamente que eu fiz uma pesquisa Eu dei uma pesquisada Pode ver que já, pode ser que eu esteja enganado Porque tem inimigo aqui Ah não, acho que é o cara Olha lá, já ganhou o troféu, troféu Wenger versão 4 Que é essa parada aqui ó, esse aqui é o Easter Egg Aquela coisa ali ó Muito louco né Então basicamente é isso, esse aqui é o troféu escondido Alguns postam que é aquele salto que você dá Mas não tem nada a ver Esse aqui é o troféu escondido Espero que tenha ajudado Fica aquele abraço a todo mundo Se precisar, comenta, dá um like Se inscreve no canal E valeu